Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Colorado, sexta-feira, Colorado de folga no final de semana, pelo menos dentro de campo, no futebol masculino, projeção de grande público das gurias coloradas no final de semana, na final do Brasileirão Feminino, o Inter ligando o secador contra o Palmeiras, mas eu quero falar também sobre duas situações importantes envolvendo o dia do Inter. Vitão, vai permanecer no Colorado? É a pergunta que vocês mais têm me feito e eu trago uma resposta importante. E Mikael chegou ao peso ideal e fica próximo de ser melhor aproveitado na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então, solta a vinheta! Vamos falar do Internacional, então, gente? Afinal, o Inter segue a sua preparação pra encarar o Atlético-Guaniense, jogo segunda-feira, oito da noite, no Antônio Assuori, em Goiânia, e o Mano Menezes projeta até algum mistério na escalação, pelo menos até o embarque da delegação no domingo pra o jogo em Goiás. Quais são as principais dúvidas do Mano? Além de uma, né, meio óbvia, por conta da situação envolvendo o departamento médico do Inter, o Vanderson não treinou ontem, ainda não se sabe qual a real condição física desse jogador, se ele tem condições pra noventa minutos, se ele não tem condições, se ele tem um risco de estourar uma lesão. Então, lembrando que ele fez exames de imagem e não apontou uma lesão, né, na coxa, ele tem dores musculares, então, todo cuidado é pouco com esse jogador que é muito importante para o Internacional. Se ele não jogar, o Pedro Henrique deve começar, e o indicativo disso foi, inclusive, o treinamento da última quinta-feira, onde o Mano Menezes não colocou o Pedro Henrique no time reserva, né, ele trabalhou com os titulares. Porém, outra dúvida surge no meio-campo em relação ao time que vai iniciar o jogo. Eu diria que são três jogadores para duas vagas, Maurício, Alan Patrick e Depena. Depena que está voltando de suspensão, ficou fora do jogo contra o Cuiabá, Maurício e Alan Patrick disputando a vaga ou não, né, ou pode jogar os dois e o Depena ser sacado. Por que eu digo isso? Porque ontem o Vozes do Gigante entrevistou o Alex Rodrigues, que é repórter e setorista do Atlético Goianiense na rádio CBN de Goiânia. Ele citava, né, que o jogo de segunda é uma espécie de vida ou morte para o Atlético Goianiense, que está dentro da zona do rebaixamento, só tem melhor campanha do que o Juventude, e a gente está vendo o Brasileirão que o Juventude tem feito, e destacou, né, que se o Atlético não ganhar do Inter, joga a toalha para o ano que vem. O Juá jogar a Série B, entende que é muito difícil uma recuperação, planeja inclusive a demissão do técnico Eduardo Batista, que assumiu tem pouco tempo, né, o Jorginho foi demitido antes mesmo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo, logo após aquela eliminação, né, na Copa do Brasil para o Corinthians, foram duas pauladas que o Atlético Goianiense levou em sequência, então é um time que chega bem mal para encarar o Internacional. O Inter, então, tem essa dúvida, tá? Três jogadores para duas vagas. Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e o Renê, Gabriel e Johnny, e aqui começam as dúvidas, né, Depena, Maurício e Alain Patrick, dois deles vão começar o jogo, Wanderson ou Pedro Henrique, e lá na frente o Alexandre Alemão, esse confirmadaço aí para começar o jogo em Goiânia. O Inter, gente, que também, né, fica de olho na rodada do final de semana, em especial no jogo do domingo, entre Palmeiras e Santos, Santos que ainda nem treinador tem, né, mas é um clássico paulista, daqui a pouco o Santos comete um crimezinho aí e o Inter tem a possibilidade de diminuir essa vantagem de oito pontos em relação ao líder do campeonato. Deixa eu dizer também que a mais ágil antecipa o saldo do FGTS para vocês em menos de vinte e quatro horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Então chama eles no link que vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo para resolver esse problema. O dinheiro é teu e tu pode colocar ele na tua conta de forma antecipada com a mais ágil. Falando um pouquinho sobre o Vitão, zagueiro que vai ser titular do Inter contra a equipe do Atlético, e é uma pergunta que vocês têm feito bastante aqui nos comentários, lá no meu Instagram também, em relação ao futuro desse jogador que está jogando uma barbaridade. O Mano Menezes, inclusive, na última coletiva, depois da vitória contra o Cuiabá, citou que se o Vitão jogasse no centro do país, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, ele já estaria sendo cotado para a seleção. Aquela coisa que a mídia do centro do país adora fazer, né? Ah, Pedro é seleção, Gabigol é seleção, e todo mundo é seleção, né? O cara fez meia dúzia de jogo bom, tem que ir para a seleção. Não é o caso do Pedro, o Pedro está jogando mesmo e acho que tem que ir. Mas outros casos a gente já viu, historicamente, acontecer. O Vitão, gente, ele está emprestado pelo Inter até a metade do ano que vem. Então o Inter tem a garantia que ele vai terminar o ano aqui e que vai começar o ano que vem aqui também. O Vitão, ele tem interesse de permanecer no Inter até a sequência da sua carreira aí, né? Ele que começou no Brasil jogando no Palmeiras, fez pouquíssimos jogos no time profissional, logo foi vendido para o Shakhtar Donetsk, onde estava bem até estourar a guerra entre Ucrânia e Rússia. O Vitão, gente, teria que negociar, né, de forma definitiva com o Shakhtar. Existe uma situação muito semelhante à do Wanderson, um passo fixado, que é na casa dos 3 milhões de euros. É um valor baixo pelo que está jogando o Vitão, mas mesmo assim é um valor elevado, porque o Inter já desembolsou 4 milhões e meio de euros pelo Wanderson. E claro que vai ao mercado no final do ano para contratar outros jogadores. Então se o Inter aporta 4 milhões e meio, 5, 6, 7 milhões e meio de euros em dois jogadores, já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas existe a possibilidade do passo fixado. E o Inter ter essa segurança de não perder para outra equipe, em especial do futebol brasileiro. Porque, como eu disse, é um valor baixo. É um jogador jovem, de muito potencial e que certamente pode valer muito mais do que 3 milhões de euros. A informação do pessoal da Revista Colorado é de que o Inter procura um investidor para bancar essa contratação. Eu não tenho esta informação, tá? Mas o Inter planeja comprar o Vitão, mas tem um prazo maior para isso, né? Como eu disse, é a metade do ano que vem e até lá muita coisa pode acontecer. O Inter vai estar na Libertadores, ao que tudo indica. Pode ter uma cota maior de TV, pode ter uma venda, pode ter um patrocínio, pode ter várias coisas que podem proporcionar a permanência do Vitão aqui em Porto Alegre. Para fechar, eu quero falar de Mikael, o atacante que foi contratado junto à Salernitana nesta janela de inverno e que ainda não jogou pelo Inter, né? Eu sei, ele estreou contra o Melgar, mas vamos dizer que ele não jogou aquele jogo, né? Porque, de fato, ele só estava presente fisicamente ali, né? Porque nem chegou a tocar na bola, por exemplo. O Mikael está no seu peso ideal. A informação que se tem é que o Mikael chegou a Porto Alegre com 96 quilos. Peso que ele, inclusive, já jogou no Esporte Recife em outro momento. O departamento físico do Inter entende que o peso ideal do Mikael é 86 quilos. E ele perdeu os 10 quilos. E é muito visível no dia-a-dia de treinamentos do CT do Parque Gigante essa perda física do Mikael. Agora, o que precisa acontecer para ele jogar? O Mikael não tem tido grande destaque no dia-a-dia dos treinos, né? É um jogador que é elogiado e, de fato, ele faz alguns bons treinos. Dá para ver que ele tem bola no pé, mas ainda falta um pouco de ritmo, sabe? Ritmo de competição, ritmo de jogo para ele. E o Mano entende que na linha da hierarquia do Internacional ele é o terceiro. Tem o alemão, e acho que isso é incontestável. Tem o Brian Romero, que vinha jogando no River Plate. Então, já tem um ritmo de jogo, tem uma hierarquia maior. E o Mikael numa terceira via. O Mikael, ao que tudo indica, só vai jogar quando um deles não puder, o que não foi o caso até agora. Então, assim, vamos projetar que o Mikael seja relacionado para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, mas também não fique à disposição de forma mais efetiva. Para fechar, quero falar da KTO. KTO.com ontem, Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil, vai encarar o Flamengo. E hoje, vários jogos na Série B. Quem vai colocar uma graninha no Novo Horizontino, no crimezinho, deixa aqui no comentário. E não esquece de fazer o teu cadastro na KTO, usando o cupom COLAR, para ganhar 20% de freebet. Beleza? A gente se vê! Aquele abraço! Tamo junto! Tchau!